E no segundo dia do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, mais uma rodada de simpósios temáticos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espaço A3. Aqui ao meu lado a professora Delice Bicali. Professora, qual vai ser a discussão dessa tarde? Bem, o nosso objetivo é apresentar para a comunidade qual é o trabalho desempenhado pelo Espaço A3. Lembrando que o Espaço A3 significa o A3 de apoio ao aluno e é o antigo SAI, o serviço de atendimento ao estudante. O Espaço A3 é composto de uma equipe com psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, oferece esse serviço de apoio ao aluno e também tem um serviço de educação inclusiva. Então nós consideramos interessante divulgar para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa que está prestigiando o simpósio sobre esse trabalho que é executado no curso superior. Não só porque o MEC coloca como uma necessidade, mas porque a Univale vê como importante ter esse espaço para acolher o aluno, dar o apoio quando ele precisa em situação de dificuldade de aprendizagem, em situação de uma necessidade especial em função de uma deficiência, de uma demanda específica, certo? E também nós oferecemos um serviço de presença nas salas de aula quando há condutas ligadas à dificuldade, relações interpessoais, relações humanas, relações professor-aluno, o que é muito difícil de acontecer. Não é uma demanda que aparece muito, né? Pelo contrário, a gente tem um apoio muito grande dos professores, mas a demanda de relacionamento dos alunos, é um grupo novo, está começando. Essas situações todas de afiliação grupal. Então o Espaço A3, ele tem esse objetivo de acolher e apoiar o aluno da Univale. A gente quer que o aluno esteja aqui, permaneça aqui e saia daqui com boas lembranças dessa trajetória acadêmica. Obrigada professora. Veja agora o que aconteceu no Simpósio Temático de Educação Inclusiva nas áreas da saúde. Coordenadores se reuniram para discutir a educação inclusiva no ensino superior. O momento é de compartilhamento. Um bate-papo sobre as vivências nesse processo de inclusão de alunos com algum tipo de deficiência. TV Univale na cobertura do 16º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica.